e essa é a turma do segundo ano e estamos com o projeto salvando o planeta brincando e são materiais são tampinhas de garrafas pet é tampa de amaciante tampa de rexona é um pote plástico de maionese são todos os materiais que foram já usados são materiais que iam para o lixo nós estamos fazendo boneco com material reciclado é a confecção de boneco projeto idealizado pelo professor luiz carlos esse que nos fala né e essa turminha eles estão aprendendo a fazer um boneco a partir de material reciclado e eles estão agora indo para o primeiro passo que é decorar as tampinhas com fita com durex colorido esse é o projeto salvando o planeta brincando justamente coloque a mão na massa que eles aprendem a confeccionar os bonecos e aí